Como não tem água? Faz tempo que não chove, as cisternas estão quase secas. Mas essa agora... O senhor está sabendo? Sabendo o que é o diabo? O profeta Jeremias convocou anciãos e sacerdotes para acompanhá-lo ao Vale de Rinou. Pare de chamar esse sujeito de profeta. O que será que ele quer agora? Certamente vai usar a falta d'água para nos pôr. Vamos lá. Há tantos meses que não cai uma gota de chuva. A maior parte das colheitas se perdeu. E isso é motivo para não cumprirem suas obrigações? Vai me dizer que esses que não pagaram não têm alguma prata enterrada em seu jardim? Você parece não estar me ouvindo, meu irmão. A fome e a sede se abateram sobre Judá como lâmina fiada. Haverá guerra também. Se não pagarmos a Nabucodonosor, a paz custa caro. Se parte do povo está na miséria, aumentaremos os impostos de quem pode. O povo? O povo já está sufocado em ele aqui. Não tem como pagar mais ainda. Então que se aumente a contribuição dos nobres. Pronto. Esse sim tem alguma reserva. Dos nobres, meu irmão? Sim! Dos nobres! Está surdo por acaso? Eu não estou me fazendo entender! Não vivem todos. Dos privilégios que concedo, chegou a hora de retribuírem. Não sei se é a decisão acertada. Não sabe? Não me interessa. Eu sei! Eu sou o rei Zedequias! Eu tomo as decisões por aqui! O que foi, Kão? O que aconteceu? Nosso rei parece alheio ao sofrimento do povo. Que Deus proteja todos nós. O que está havendo, caro Zedequias? Meu irmão. Acha que pode governar exigindo dos outros menos de si. Agora aumentou o imposto dos nobres. Mas não abre mão das regalias de sua família. Os nobres não serão amistosos com o sacrécio. E ele parece ignorar o quanto depende desse apoio. Não era ele que devia estar no trono. O que diz? Você tinha que ser o nosso rei, meu amigo. Dos irmãos, eu que tenho força e sabedoria para isso. Eliakim sempre foi um tolo. Só está atracado a esse trono porque o faraó o colocou no lugar que devia ser meu. Concordo plenamente. Meu irmão não nasceu para governar. A cada dia que passa, isso fica mais claro. Deus queira que isso seja reparado antes que o rei nos leve ao fundo do poço. O que é que você pretende agora? Não basta ter se alegrado com a praga da seca? A língua desse homem é amaldiçoada. Sim, a terra se partiu por falta de chuva. As cisternas secaram. Eu supliquei ao Senhor por água, mesmo sabendo que Judá não quer obedecer. Suplicou. E Deus respondeu? Deus não me atendeu porque do mal não se arrependem. Fala, Jeremias, fala. Vamos ver até onde vão as suas mentiras. De que adianta fazer ofertas e sacrifícios para ter água? Se não há sinceridade no coração de vocês para com Deus? Se não seguem os mandamentos do Senhor? Com Deus não se baganha? Não deem ouvidos a Ele. Devíamos jogar na fala para que faça companhia aos ímpios e aos leprosos, para que cessem as suas maldições. Nós devemos é ouvir Jeremias. Ele nos traz a palavra de Deus. Disse o Senhor. A minha mão sois como o barro nas mãos do oleiro? Longe de mim. Esse povo e essa cidade se parte com esse vaso sem que possa ser refeito. E será que ainda vem por aí? Não sei. Mas é bom estar preparado, capitão. Pode deixar, meu irmão. Estou sempre preparado. Aprendi com você. É tão lindo ver a família real passeando na praça, não acha? Eu fico comovido. Infelizmente, não posso dizer o mesmo ao ver certas pessoas. Não vamos perder tempo com certas pessoas. Non-fim. Aprendi com o senso eしてiro, mas não acontecem. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Assim disse o Deus de Israel, Senhor dos Exércitos. Por que não ouviram minhas palavras? Por que se endureceram? Eis que permitirei que caia sobre esta cidade um mal que alertei contra ela. A seca é a consequência ao povo que se afastou do Senhor. Nossa sede só será aplacada quando nos arrependermos de todos os nossos pecados e nos convertermos a Deus. Não se deixe guiar pelo ódio, Façor. Mais do que ódio, é inveja. Jeremias não merece ser preso. E ele seja açoitado. Isso é um absurdo. Faça arrependermos. A Jeremias está indo contra Deus, não trará mais sofrimento. Sou sem ele. Senhor, não tenho direito. Cala essa boca. Insolente, oh, mas Joana vem com a gente. Há de pagar por isso. Você que irá pagar. Eu não tenho medo de sim. Pois será castigada. Peguem ela. Também será açoitada. Ninguém toca em Joana. As argolas, comandante. Não pode. Estou desolado com a minha impotência. Não se preocupe, meu amigo. Deus está vendo tudo. Ele sabe o que foi. Até que enfim, Jeremias será castigado. Vamos ver. Jeremias será castigado. Jeremias será castigado. Jeremias será castigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que não, príncipe? A lição já foi dada. Vamos serenar os ânimos. É melhor. Mais prudente. Ele fica aí. Sem comida e sem bebida. Às vezes não entendo, Joaquim. Interceder por Jeremias. É, não dá pra entender. Ninguém se aproxima. Não dá pra entender. Se inscreva no canal.